Vocês só se preocupam com besteira, nenhum livro vai embora, vai ficar tudo lá E a primeira dama faz um trabalho de graça para o Brasil todo Ao invés de vocês elogiaram, vocês criticam, tem a santa paciência Olha só, a minha esposa faz um trabalho para pessoas de eficiência, de graça Arranjei um lugar para trabalhar lá na presidência, porque melhor ficar mais perto dos ministros para despachar E a biblioteca tem uma pequena diminuição, estão dando, descendo a lenha e a biblioteca vai diminuir Ao invés de elogiar a primeira dama Sou uma benção presidente Presidente, sou uma benção Estou morando pelo suor Quem age dessa maneira merece outra banana